Chega mais, chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, que dia feliz, que quinta-feira linda, maravilhosa, esse sol que desponta no Rio de Janeiro, que deve estar vindo, né, da Fênix, que ressurge no engenho de dentro, Botafogo, que partida, que senhora partida, mostrando poder de decisão, mostrando a força da camisa do Botafogo. E é isso aí, conquistamos uma vitória, num confronto como esse, placar mínimo, é vitória gigante. O Botafogo leva vantagem para o jogo de São Paulo, e ó, já passamos por isso nessa temporada, já passamos por isso nessa temporada de jogador, de treinador, adversário, falar que lá a gente ganha, blá, 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 falta de humildade, o nosso é pés no chão, o nosso é humildade, e assim o fogão vai caminhando rumo à glória eterna. Vamos falar também, será que tem novidades hoje? Será que tem reforço hoje? Será que tem reforço amanhã? Semana de novidade? Durcésio Melo, nos bastidores do Newton Santos, soltou um. Vem coisa boa por aí essa semana, vamos ver que coisa boa é essa. Durcésio normalmente solta as verdades pelos cotovelos. Vamos torcer, vou fazer a análise, principalmente desses reforços que devem, e precisam mesmo, né, chegar para completar o elenco do Botafogo, pensando no jogo de ontem, e na maratona que a gente vai ter aí contra Flamengo, Palmeiras, Bahia, Fortaleza. Jogos bem difíceis nesse mês de agosto. Vamos falar sobre isso e tudo que envolve essa vitória do Botafogo na Libertadores depois da vinheta. Olha, pai, matei um porco. Vocês já estão ligados que a nossa parceira Golcase está sempre trazendo promoções maneiríssimas para você que curte o canal Gigante Glorioso. E agora eles estão lançando a linha Fire. Se você entrar lá no site da Golcase, além daquelas capinhas maravilhosas que você pode personalizar, tem a camisa nova do Botafogo, tem diversos modelos para você adquirir na Golcase com o nosso cupom GolGlorioso. Claro, vai estar o QR Code aqui na tela e o link também na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas se liga, dá uma olhada nessas estampas da linha Fire, linha nova do Botafogo. Está muito maneiro, muito bem feito, material, acabamento incrível, incrível. Claro, deixa a sua água geladinha, sua bebida geladinha. Olha só esse aqui, cara. Tem uns detalhes aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas tem uns relevos aqui. É realmente uma qualidade absurda, qualidade premium que só a Golcase traz para vocês. Mas vocês podem adquirir com o nosso cupom GolGlorioso. Então não perde tempo, entra lá no site da Golcase. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Olha só a minha capinha da Golcase que eu sempre mostro, né? Que é exatamente a capinha da camisa oficial, né? Linda, né? Maravilhosa. Olha, recomendo e muito utilizando o nosso cupom GolGlorioso, é claro, né? Gente, todo mundo sabe. Não é de hoje. Mas as vitórias não podem apagar as necessidades. Os triunfos não podem mascarar as lacunas. A gente sabe que precisa de lateral direito. A gente sabe que precisa de zagueiro. Sabemos disso. Enquanto em algumas posições você mexe e não tem perda nenhuma ou a perda é muito pequena, em outras você não pode nem mexer. É o caso da zague da lateral direita. A lateral direita é porque agora a gente só tem o Matel Ponte. E que bom que o Matel Ponte está dando conta do recado defensivamente principalmente. Que bom. Eu sempre falo, a gente precisa ter opções. Se não no mesmo nível você tem que ter um jogador acima da média. Na lateral direita a gente só tem um jogador. Até me perguntaram ontem no estádio. Guilherme, o Rafael. Ah, irmão. Me pergunta sobre vida em Saturno. Me pergunta se Netuno, Plutão vão deixar de ser planetas do Sistema Solar. Mas não me pergunta essas coisas. É muito difícil pra mim. É muito difícil pra mim. Então o Botafogo está no mercado já vai fazer uma semana e meia. Muitos devem criticar e pensar, mas por que tanta demora? Por que tanta demora? O Botafogo não quer estender novela. A Vagianide virou novela. Era o pedido do Arthur Jorge. Ele queria o Botafogo. Foi lá, ofereceu uma proposta boa. O cara quis. O Botafogo quis. O Arthur Jorge quis. A equipe grega não quis liberar. Está no direito dela. Vai perder o jogador de graça no final do ano. Então, assim, está no direito dela. Mas o Botafogo sabe muito bem, principalmente pelo que vem acompanhando nos últimos jogos. O Matel Ponte, ele vem dando conta do recado, mas ainda não é um lateral. Eu repito isso. Ontem muita gente ficou aborrecida na live. Ele não é um lateral que está no mesmo nível dos outros jogadores do elenco do Botafogo. Ele tem 20 anos. O Damien Soares veio para o Botafogo exatamente para facilitar a transição do Matel Ponte. Para que não houvesse uma pressão desnecessária no lateral uruguaio. Que é um lateral que foi campeão do Mundial Sub-20, com a seleção uruguaia, disputou pré-olímpico. Então é um cara, um garoto que tem uma casca, uma experiência desses jogos grandes, mas na sua categoria. Na sua categoria. Chega num jogo gigante desse, você percebe que o Matel Ponte, ele vai até determinado lugar. Ele não avança, ele não oferece a tabela para o Luiz Henrique para fazer aquele cruzamento preciso. Ele não vai muito à linha de fundo. Principalmente nesses jogos decisivos. Até porque ele sabe, só tem ele. Então na cabeça dele, ele não pode errar. Não pode errar. Concentração total, o tempo inteiro e tal. E para um garoto de 20 anos, é muita pressão. É muita pressão. Tem ido bem. A gente precisa falar isso, tem que destacar isso. Tem ido bem. Só que não dá para o Botafogo, mesmo que fosse o maior craque da América Latina na nossa lateral, não dá para você contar com um atleta na posição. Então, o Durcésio Melo, ontem, soltou, a pessoa perguntou de reforços e tal. E ele falou assim, vem coisa boa por aí. Abraçado com o Diotexto. Vem coisa boa por aí. Então eu espero que venha, essa coisa boa, um lateral com experiência. Experiência internacional, de jogo grande. Infelizmente, não vai poder jogar contra o Palmeiras mais. Para o jogo do Allianz Parque, o que a gente tem é o Matel Ponte e as improvisações. Que bom que não aconteceram. Que bom que não aconteceram. Ontem o Arthur Jorge fez mexidas e tal. O ritmo baixou um pouquinho, mas baixou como um todo. O Palmeiras melhorou, o Botafogo não manteve o nível do primeiro tempo, mas nada que assustasse. Não foi uma pressão e tal. O Botafogo mereceu muito essa vitória. Foi uma vitória com muita autoridade. Agora, o nosso elenco precisa de reforços. E a vitória de ontem não pode mascarar essa necessidade. O Bastos ontem ficou no gramado com cãibras e o torcedor sentiu cãibras junto. O torcedor começou a ficar preocupado, ansioso. E agora? Se é Govão, é proibido de entrar por lei. Acho que é um decreto equatoriano que proíbe se é Govão de jogar. Lucas Alta é por favor. Ainda bem que está suspenso domingo. Mas aí é aquilo. Vai usar também Bastos e Barbosa domingo, porque não tem zagueiro. E aí já desgasta Bastos e Barbosa. Mas não tem jeito. O Botafogo vai precisar jogar no limite nessas partidas que se seguirão. Flamengo domingo e Palmeiras no Allianz Parque. Não dá pra poupar. Um jogador ou outro, claro que vai dar lugar. O Igor Jesus deve dar lugar ao Tiquinho Soares no domingo. O Savarino pode dar lugar ao Matheus Martins no domingo. Mas o Luiz Henrique tem que jogar. O Luiz Henrique é importantíssimo. No meio campo pode poupar um ou outro jogador, porque você tem muitas opções. A Almada tem que jogar. Nem que jogue pouco tempo, como jogou 60 minutos, 70 minutos, mas tem que jogar. Ele precisa estar entrosado com o time pra poder desequilibrar. E vai ser quarta domingo, quarta domingo, só até a próxima quarta. Se o Botafogo passar, só daqui a um tempo vai jogar Libertadores. Então já descansa um pouquinho. Então o Arthur Jorge vai ter que, obviamente, analisar isso com o núcleo de saúde e performance, como é que tá fisicamente o jogador e tal. Mas vai ser um momento de, contra o Flamengo, colocar força máxima tendo mudanças pontuais. A entrada do Tiquinho no lugar do Igor Jesus não tira força máxima. A entrada do Matheus Martins no lugar do Savarino também não tira a nossa força máxima. Então é isso. Arthur Jorge vai ter essas decisões pela frente, contra Flamengo e Palmeiras. Um valendo liderança de campeonato brasileiro. Nosso rival com jogo a menos. Estamos na frente, mas eles têm um jogo a menos. E o outro valendo a vida na Libertadores, na quarta-feira. Mas pelo jogo que o Botafogo fez, eu digo a vocês, sem nenhum medo, sem desrespeito à instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Se o Botafogo replicar a seriedade tática, se o Botafogo replicar a seriedade técnica, se o Botafogo replicar tudo o que fez no primeiro tempo, até de certa forma no segundo tempo, o Botafogo não perde esse jogo. O Botafogo tem grandes chances de sair até com a vitória no Allianz Parque. O Botafogo não perde esse jogo. O Botafogo fez um jogo magistral no primeiro tempo. O Palmeiras foi chegar no gol num erro do Botafogo, um erro de saída de bola. O John acaba cometendo, até segundo os nossos seguidores, membros aqui do canal, três erros. Eu li muito os comentários ontem na live, lá no nosso grupo de membros do Canal Gigante Glorioso. Aliás, fica o convite. Torne-se membro. Está assistindo esse vídeo? Pô, quero participar lá do grupo de membros do Canal Gigante Glorioso. Torne-se membro aqui da família GG e participe do nosso grupo. Às vezes a gente se encontra lá no estádio Nilton Santos. Então, lá no nosso grupo, o pessoal comentou. Primeiro erro, que foi demorar para fazer a reposição. Ele passa de um pé para o outro, nisso chega a marcação do Rony. Ele demora para fazer a reposição e repõe mal, que é algo que ele não faz. Mas como estava pressionado, bateu de qualquer jeito na bola. E aí a bola cai na cabeça do jogador do Palmeiras, que sai jogando. Não é o desespero. O time bom é isso. Ele sai jogando. O segundo erro foi, o Rony chega no carrinho em cima do John. O John poderia parar ali, sentir. Mas é claro, adrenalina. Levantou, está louco. Lance rolando, não vou tomar um gol aqui por algo que não aconteceu. Mas há o choque. E esse choque, se o John fica caído, o juiz para. Isso foi a galera lá no grupo falando, na live ontem. Então esse seria um segundo erro. Não soube ser malandro na Libertadores. E ontem o árbitro uruguaio estava parando os jogos em jogadas mais ríspidas. Por mais que não desse falta, ele não deu falta em várias jogadas, ele parava para ver a situação do jogador. Não, está tudo certo. Rola. Ou seja, se foi uma ação mais perigosa, temerária e tal. Mas ele não deu falta a qualquer faltinha não. Aliás, excelente arbitragem no jogo de ontem. E aí, o terceiro foi o chute do Maurício, que nem é um chute muito forte. Mas como o John já vinha aí da lambança da saída de bola, não teve a mão firme ali para evitar o gol do Maurício. Então, para muitos, o John cometeu três falhas. Na minha visão, ele comete uma grande falha que vai resultar em dois erros de fundamento. Um, muito mais psicológico. Libertadores, catimba, malandragem. O outro, um erro técnico. A bola bate na mão dele e entra numa bola que me parecia defensável. Longe de ser um frango, uma falha, mas talvez um erro de fundamento ali, porque ele já estava vindo de uma carga, de um erro grave. Esse, o erro do John, foi grave. Que é o erro na saída de bola, demorou muito para repor. Mas o que me surpreendeu no Botafogo, porque esse gol do Palmeiras, ele é um gol fortuito. Ele é um gol fortuito. Não é uma jogada criada pelo Palmeiras, em que o Botafogo expõe a sua fragilidade. O John erra e o Palmeiras simplesmente faz uma linha de passe. Porque tem jogadores para isso, tem jogadores de qualidade. Muitos achavam que o Botafogo iria se abater. Pelo contrário, o Palmeiras continuou sendo o Palmeiras do primeiro tempo. O Palmeiras inútil, que só chegou ao gol por um erro do John. E o Botafogo, com paciência, tocando bola, fazendo seu jogo, até a infiltração do Igor Jesus no excelente passe do Marlon Freitas. E aí também a falha de marcação do Vitor Reis. Ninguém vai falar do garoto do Palmeiras também, né? Só elogios. Ah, o Vitor Reis! Ah, o Vitor Reis! Não sei o que... Falhou também. Ou seja, tem o humano no Botafogo e tem o humano no Palmeiras também. Tem, claro, todo o giro do Igor Jesus, a habilidade do Igor Jesus, a malandragem, a experiência, apesar de também ser jovem. Mas tem, se fosse do nosso lado, a gente ia falar Pô, moleque, não sabe marcar, não sabe jogar jogo grande e tal. Então também tem do outro lado garotos, que também estão pegando essa experiência. Não tem ninguém pronto não, galera. Mateu Ponte não está pronto, esse Vitor Reis não está pronto. Nem o Estevão, nem o Estevão. Entrou, beleza, fez um carnavalzinho ali, série B e tal. Deu um cruzamento pra área e só. Não teve essa de se criar. O Arthur Jorge foi inteligente. Tirou o Coeban que estava amarelado pra botar o Marçal. Porque o Marçal é um jogador de marcação. E já tinha colocado o Estevão no bolso do jogo do Campeonato Brasileiro, em que a gente venceu. Então, galera, uma vitória com muita autoridade. Muitos queriam, né? Um 3x1, um 4x1 e tal. Mas isso poderia ter acontecido? Poderia. O Botafogo jogou pra isso. Todavia, o mais importante é você sair com a vantagem, tendo jogado melhor. Você sair com uma vitória com autoridade. Você sair do Newton Santos e entrar no Allianz Parque sabendo. batindo esses caras duas vezes em um mês. Jogamos duas vezes contra eles. Vencemos as duas. Vamos vencer a terceira. É isso. Não tem mistério. O Palmeiras já está vivendo uma crise. Eu acompanhei alguns canais palmeirenses aí, além do Fora Bel Clássico, é crise no Palmeiras. Crise no Palmeiras. Mais uma eliminação. Não é possível. O canal do Veloso lá estava louco. Então a pressão está toda em cima deles. Abel Ferreira malandramente na coletiva tentou jogar a pressão pro Botafogo. Mas como ele fez ano passado, a gente caiu pela falta de malandragem. Talvez se não tivesse tido mudanças, talvez o caminho fosse outro. Mas com muitas mudanças, e o Abel Ferreira é um trabalho muito bom no Palmeiras. Mais uma vez está tentando transferir a responsabilidade. Eles investiram no Almada. Olha quanto dinheiro eles gastam. Olha só o Luiz Henrique, como joga. Quanto dinheiro ele valeu. A gente tem a base. Então, diminuindo o ataque dele, que o Rony e o Flaco não jogaram nada, e o ataque deles é muito bom. Transferindo pressão. O Botafogo não pode cair nessa. O Igor Jesus fez muito bem. Ah, o Estevam disse que a classificação está garantida. Ah, que bom lá. A gente vai ver. Humildade, pés no chão. É isso. Não entrar na provocação. Se for pegar aí há pouco tempo, o Pedro Caixinha falou a mesma coisa. Mesma coisa na entrevista coletiva de que o Bragantino iria se classificar no Nabi Abxedi. Cadê o Bragantino? Não estou vendo o Bragantino na Libertadores. Está quase fora da Sul-Americana. Falar eles têm que falar, gente. Vocês esperavam o quê? Que o menino fosse falar que... Não, estamos fora. O ideal é não falar nada, né? Porque já começa muito mal. Com a idade que ele tem, já começa mal. Já começa mal. Então, o Estevam, o Caixinha, eles vão defender o deles. Tentar injetar o quê? Ânimo na torcida. Que já está começando a ver um cenário ruim. Um cenário de... Poxa, a pessoa não ganha nada com o investimento que a gente tem, com o time que a gente tem, não ganha nada na temporada. Deixa essa crise para lá. Está certo? A alegria desse lado. Aliás, a gente lembra muito bem, né? O nosso último título brasileiro foi assim mesmo. O Santos comemorando, sorriso no rosto, no Maracanã, porque a gente ganhou por 2x1. Lá, o jogo foi 1x1. O título ficou com o Botafogo. Então, deixa desprezarem, deixa empáfia do lado de lá. Aqui é trabalho, é humildade. E muito trabalho. Porque tem jogo importante no domingo e trabalho dentro de campo e fora de campo. John Textor, Tyro, Pedro, todo mundo, Alessandro Brito, trabalhando nesses dois dias para que a gente possa anunciar reforços, quiçá para jogar domingo contra o Flamengo. Eu tenho essa esperança. Anunciar um lateral hoje, um zagueiro hoje, para a gente poder colocar para jogar. Se for brasileiro, sai no bid rapidinho. Vamos lá. Esperança não morre nunca. Acredito. E para encerrar esse plantão glorioso, maravilhoso, quero trazer para vocês aí os takes que eu peguei do estádio Newton Santos, a festa da torcida, o mosaico em dupla face, revolucionário, inovador. E o finalzinho do jogo. Lança que o Barbosa, ô Barbosa, aquela cabeçada que você poderia ter botado 3x1 para a gente. Subiu bem, mas eles vêm para fora. E o finalzinho de jogo com a festa da nossa torcida. Já está acabando. Já está acabando. O Botafogo pode ter o último lance aí, eu te cantei na área. Opa, Barbosa! Erbilhina! Vitória do Botafogo. 2x1, o Fogão leva vantagem para São Paulo. Linda vitória. E a gente fica por aqui, nesse plantão glorioso, mais do que especial. O Botafogo joga assim, na Libertadores, jogo de volta. Palmeiras não é páreo nem no Allianz Parque, galera. Que vitória! Que torcida linda! Newton Santos hoje pulsou. A gente fica por aqui. Grande abraço!